Olhem que as vacinas têm salvo milhões de vidas desde que foram inventadas por Edward Jenner ainda no século 18, isso é inegável, a não ser para os terraplanistas que não acreditam na eficiência das vacinas. Que a ciência também tem evoluído enormemente nos últimos anos, desenvolvendo vacinas cada vez mais eficazes e cada vez com menos efeitos colaterais, isso é um outro fato inegável. E a ciência não para de evoluir, pesquisadores brasileiros da USP, o FMG, Universidade Federal do Espírito Santo e Universidade Federal do ABC estão desenvolvendo uma nova tecnologia para pessoas que têm fobia, medo de agulha, isso mesmo, estão desenvolvendo uma forma de aplicação de vacinas e medicamentos no formato de adesivos, esses adesivos têm microagulhas, são agulhas agulhas microscópicas que quando colocados na pele, essas agulhas não atingem as terminações nervosas e não provocam nenhum tipo de dor. Ao longo do tempo, a vacina ou medicamento vai sendo aplicado progressivamente na pele e isso vai dando um maior conforto às pessoas, principalmente aquelas que têm, repito, fobia de agulha. A pesquisa atualmente está na fase de avaliação de se as microagulhas dos medicamentos adesivos não causam nenhum tipo de reação alérgica e a expectativa é que até 2025 essa pesquisa esteja sendo testada em seres humanos. Essa metodologia de aplicação de medicamentos e vacina esteja sendo testada em seres humanos. É a ciência brasileira dando provas inequívocas de que nós pesquisadores contribuímos enormemente para a saúde e para o conforto das pessoas. Vem aí, provavelmente, a vacina sem agulha para as pessoas que têm medo, que têm fobia de agulha. Viva a ciência nacional, uma boa sexta-feira e até a próxima.